Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar Ela não é liga, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Isso, pode aplaudir que se tem uma coisa que eu gosto é de aplauso Gente, muito obrigado Casa maravilhosa, gente linda Mais uma vez nós aqui na Vila Prudente No restaurante Feijão de Corda Gravando o nosso programa O primeiro foi um sucesso total Aí nos convidaram, nós estamos aqui novamente E hoje eu estou muito feliz Porque além do público que me acompanha Temos muita gente nova, né? Quem veio pela primeira vez hoje? Olha que coisa linda Tanta gente bonita Sejam bem-vindos, viu gente? Sejam bem-vindos E muito obrigado pelo carinho Eu quero agradecer a direção da Casa do Feijão de Corda Que nos convidou mais uma vez Para que a gente possa estar aqui junto com vocês E hoje o programa Nós estamos terminando o mês de maio Nosso programa é gravado Ele vai ao ar em junho Mas nós estamos terminando o mês de maio Onde nós vamos homenagear hoje Todas as mamães que estiverem presentes no nosso programa E você querendo participar Vim assistir as nossas gravações É muito fácil, tá? Só entra em contato com a nossa produção Que é 99602-3470 E nós vamos falar, ó Tem muita surpresa Hoje tem muitos brindes ali Quem gosta de brinde? Tem um pessoal lá no fundo que não gosta, não Ninguém gosta de brinde, não, gente? Deixa eu fazer uma perguntinha Tem muito palmeirense aqui hoje? A maioria? É mesmo? E São Paulino? Quer dizer, palmeirense e São Paulino Instantista Nossa, só tem dois ali Três? Judiação A minha solidariedade a você Viu, Benê Soares? Agora, cadê a minha torcida maravilhosa Do preto e branco O meu Corinthians? Ah, tá bom Já vi que tem uma corintiana ali, ó Maravilhosa Mas não importa Se São Paulino, palmeirense Não importa O importante é que todos nós Estamos juntos Nessa alegria Eu faço essa brincadeira Só pra descontrair Mas nós vamos começar com música Esse artista é a primeira vez Que vem no nosso programa E por ser a primeira vez Eu quero que vocês recebam Com muito carinho Mano Araújo Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Eu sei que você Ainda está sozinha Eu sei que você Ainda pensa em mim Eu sei que você Não tem felicidade Saudade Eu sei que entre nós Ainda existe amor de verdade Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Saudade Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Tu sabes que eu Estou sofrendo tanto Sabes bem que eu Já não tenho mais Já não tenho mais pranto São dois corações Que estão sofrendo agora Vamos dar uma chance Pra que esse amor Volte os tempos de outrora Saudade Sinto tanta saudade Saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Quero ver todo mundo Cadê a mãozinha? Isso, bonito Vamos lá Saudade Saudade Sinto tanta saudade Saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Tu sabes que eu Estou sofrendo tanto Sabes bem que eu Já não tenho mais pranto São dois corações São dois corações Estão sofrendo agora Vamos dar uma chance Pra que esse amor Volte os tempos de outrora Saudade Sinto tanta saudade Saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Saudade Sinto tanta saudade Eu sinto a falta de mais Do meu ex-amor Do meu ex-amor Olha Eu já estou no quinto trabalho O quinto CD Certo E eu gravei um CD Recentemente Eu gravei um CD gospel Perfeito Mas eu não trouxe o CD gospel Hoje pra divulgar aqui Hoje eu trouxe o CD anterior Legal É um CD de arrocha Que está muito gostoso O pessoal gosta muito Muito bom Aí eu trouxe pra mostrar E você gravou um também gospel Eu gravei gospel esse ano agora Vamos marcar um outro dia Pra você vir mostrar também Vamos Vamos marcar sim Agora me fala uma coisinha Quem quiser levar o seu show Como você está com o CD gospel Também as igrejas que quiserem Te convidar pra ir lá Deve entrar em contato com quem? Pode ligar então No número 9 96683 96683 5009 São Paulo Então é só conferir aqui 9 96683 É 96683 66683 5009 5009 É da Oi É só falar com a gente Da Oi Tá vendo? Fácil né? Fica mais fácil da pessoa ligar né? Eu quero que você fique um pouquinho aqui com a gente Não vai embora não Vamos Vamos sentar Nós vamos Eu quero lembrar você Se quiser participar No nosso programa É só ligar pra 99602 3470 Confirir aqui pelo whatsapp Também e o nosso e-mail é Contato Programa Sidinha Veiga Arroba Hotmail.com Eu quero agradecer a Lúcia Cabelereiras Uma parceira nossa Que ela que cuida da Sidinha Veiga Vamos aplaudir a Lúcia Cabelereiros Você pode ir Lá na Avenida Guarulhos Que essa mulher Tá 25 anos no ramo E ela é fantástica Agora ela tá cuidando Dos meus novos cabelos Você viu que maravilha? E eu quero agradecer também Estofar dos Pais e Filhos Que você vai conferir o endereço aqui Estofar dos Pais e Filhos Que faz a decoração Do nosso cenário também E também a casa Ó, já chegou o pessoal da comitiva Revista Encontro Sertanejo O Marcelo Franco também Seja bem-vindo Tava com saudade de você Você me abandonou, viu? Mas um beijo grande Obrigado pelo carinho De vocês estarem juntas A esposona maravilhosa Dá um beijo nela, tá bom? E lembrando Nosso programa vai ao ar Pela TV Guarulhos Canal 3 Vai ao ar também Pela TV Osasco Canal 6 Pela TV Mantiqueira Canal 22 E pela TV Moji Canal 9 É só você conferir TV Moji Com nova direção Quero aproveitar Mas dar um abraço Pro pessoal da direção Da TV Moji E nós estamos lá Com sucesso total Transmitindo o programa Todos os dias Tá bom, gente? E nós vamos receber Mais um cantor maravilhoso Esse menino é show de bola E eu quero que vocês recebam Com muito carinho Oliver Brito Coração Queima feito lava dentro de um vulcão Será que vou viver de novo essa paixão? É amor demais pra tanta solidão E ele vai queimando E ele vai queimando, queimando, queimando Queimando tudo Não posso evitar Não vejo a hora de me entregar Pra esse corpo que me deixa louco Deixa eu te amar Quero provar Quero provar Do seu amor Me dê uma chance Não quero só o lance Pretendo viver Uma vida inteira com você Te amo Te amo, te amo, te quero, te espero Não vejo a hora de me entregar Te amo, te amo, te quero, te espero Estou doidinho pra poder te amar Coração Queima feito lava dentro de um vulcão Será que vou viver de novo essa paixão? É amor demais pra tanta solidão E ele vai queimando, queimando, queimando Tudo não posso evitar Não vejo a hora de me entregar Pra esse corpo que me deixa louco Deixa eu te amar Quero provar Do seu amor Me dê uma chance Não quero só o lance Pretendo viver Uma vida inteira com você Te amo, te amo, te amo, te quero, te espero Não vejo a hora de me entregar Te amo, te amo, te quero, te espero Estou doidinho pra poder te amar Estou doidinho pra poder te amar Estou doidinho pra poder te amar Oh, delícia de música, não é não? Então, fala pra mim trabalho novo Trabalho novo Isso, vamos falar um pouquinho A última vez que nós estivemos juntos Era quando eu fazia dupla com ovelha, né? Isso, com ovelha, exatamente E aí a gente ficou dois anos Depois a dupla separou Ovelha foi pra fazenda Eu continuei minha carreira Aí tive uma grande reportagem na TV Record Verdade, eu acompanhei Onde entrou também como uma das melhores matérias de 2014 Foi retransmitida oito vezes Maravilha E aí você deu uma força agora em 2015 Com isso em 2015 Retransmite de novo Porque aí depois as coisas começaram a acontecer Graças a Deus, você de novo agora Mas eu fiquei muito feliz de te receber aqui Obrigado, querida Já era pra ele ter vindo Mas a agenda sempre acirrada, né? Aí é complicado Mas agora deu certo E eu fiquei muito feliz Deixa eu te falar uma coisa A gente vive de oportunidades Em 2013 A gente fez mais de 70 programas de televisão A gente em todas as emissoras Depois que a dupla parou Com muita dificuldade a gente continua E a gente agradece esses convites Isso jamais vou esquecer Que a gente vive de oportunidade Trago um beijo pra você de Caju e Castanha Estive com eles ontem Obrigada, ai que lindo E também do meu amigo Valdevan90 Seu fã, presidente do sindicato Dos motoristas e compradores Um beijo grande pra você Um cara que vem me ajudando muito Também ajudando a cultura Que maravilha Vem uma hora com ele aqui Pra gente conhecer o meu programa Eu quero que você deixe o telefone de contato Pra show Quem quiser levar o seu show Tá certo São Paulo 11 98390 1051 Então se você não anotou É só conferir aqui no nosso rodapé Leve esse show que vale a pena Valeu, obrigado Senta nessa poltrona linda Obrigado, querida Do pais e filhos Nós vamos pra um rápido apoio cultural Vamos ver se vocês estão afiados Nós vamos pra um rápido apoio cultural E eu volto Tá bom, hein? Já, já É rapidinho Ela tem o dom Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Chácara Sorriso Ponto com ponto com ponto BR Quando se trata de qualidade O Varejando Ferro não fica de fora Armações em aço Colunas Vigas Vergalhões Malhas e telhas Malhas e telhas E não para por aí Preparamos uma super promoção em colunas Pop Gerdau Peças de seis e sete metros Promoção válida somente para produtos retirados na loja Varejando Ferro Avenida Otávio Braga de Mesquita dois mil cento e trinta e seis Jardim Monte Carmelo Guarulhos Fone zero onze dois quatro zero dois quarenta onze Dois quatro zero dois dois oito meia dois Acesse nosso site www.varejandoferro.com.br Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade Aumente a vida útil do motor do seu veículo Faça a troca de óleo regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes quatrocentos e setenta e cinco A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Guarulhos Fone dois quatro um quatro onze zero quatro Dois quatro um quatro trinta e um trinta e três Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas quarenta minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana e temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela E nós voltamos aqui direto do Feijão de Corda de Vila Prudente Com o programa Cidinha Veiga e convidados E agora nós vamos receber esse cantor Ele fazia parte de uma banda que todo mundo conhece Que é a banda White Mas agora ele está lançando o seu trabalho solo Quero que vocês recebam com muito carinho O Benê Soares Se você quer ir embora pode ir Eu não vou pedir pra ficar Quando o amor se acaba Não adianta esperar Abra mão do que é meu Leva o que convier Eu me conformo com o povo Deixa o que você quiser Eu me conformo com o povo Deixa o que você quiser Vai 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 viver sua vida Vai É o que você sempre quis Vai Vai viver sua vida Vai Eu desejo Que seja feliz Se você quer ir embora pode ir Se você quer ir embora pode ir Eu não vou pedir pra ficar Eu não vou pedir pra ficar Quando o amor se acabar Eu me conformo com o povo Eu me conformo com o povo Deixa o que você quiser Vai 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 viver sua vida Vai 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 É o que você sempre quis Vai É o que você sempre quis Vai Então o comecinho de agosto Então além do projeto da banda do Haiti você está fazendo o Haiti você está fazendo esse projeto cantando solo Eu estou fazendo esse CD paralelo Certo Certo Muito bom E quem quiser contratar o Benê Soares Facinho Fácil Então fala pra nós como é que faz 2469 11 São Paulo 11 São Paulo 2469 2536 Falar com o Serafim 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 é o empresário Também tem um site lá Ah é Tá chique no último Olha tem até um site Você conhece o Serafim o empresário dele? Conhece? Gente boa né? Grande amigo meu É Fala legal Fala legal Então É BandaWaite.co.br Que me acha lá Perfeito E aí no telefone também Só entrar em contato É isso aí Vamos dançar um pouquinho ao som de sanfona agora? Vamos Você senta ali pra gente poder curtir um pouquinho Beleza Mas não vai embora não tá? Vamos receber agora Eles vêm lá de Guarulhos Vão estar também na festa com a gente Esse mês a gente está com uma agenda lotada né? Vamos receber Vera Bianca e Guaru Vamos aplaudir Eita coisa boa Cada vez que chega a hora de ir embora você reclama Me chama de alozinho Me faz carinho Me põe na cama Porque o seu chupete diz E muito feliz A gente se ama Por causa dessa mania Você já me pôs em frio Eu vim pra ficar um dia Estou aqui Quase uma semana Estou aqui quase uma semana Já tentei ficar distante Dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração 15 dias sem te ver Eu cheguei a conclusão Que sem acessão Um homem derramado na paixão Pera Bianca e Guaru Só sucesso Pera Bianca e Guaru Só sucesso Já entrei no seu jogo Você põe fogo em meu estupim É você quem me esquenta A paixão aumenta E não tem mais fim Me prendo em seu feitiço Esqueço o meu compromisso Eu posso até morrer disso Mas é gostoso viver assim Já tentei ficar distante Dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração 15 dias sem te ver Eu cheguei a conclusão Que sem você só Um homem derramado na paixão Já tentei ficar distante Dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração 15 dias sem te ver Eu cheguei a conclusão Que sem você só Um homem derramado na paixão Eu cheguei a conclusão Eu cheguei a conclusão Muita gente bonita Olha em primeiro lugar Quero agradecer de você Hoje tem a família Fala o nome da família A família que está ali Olha ali Sobra Sogra não sofre Sogra não sofre Sofre um pouquinho mais sofre É brincadeira Um pouquinho mais sofre Um pouquinho mais sofre Não é brincadeira gente Eu tenho uma Nora que graças a Deus Você também né Então a tua Nora também é boa né Não Nós vamos comemorar um dia da Nora Vamos fazer isso Vamos Vamos fazer isso A gente traz as noras e as sogras juntos Tá certo Aí a gente manda Aí a gente manda uma falada a outra Já pensou Não dá certo não né Mas muito bom Obrigada Meu amor eu queria que você deixasse o telefone de contato pra show Quem quiser levar a Vera Bianca e Guaru É 99966517 Vai estar aqui embaixo né Tá aqui ó Só acompanhar Tá bom Valeu Cidinha Muito obrigada Guaru hoje está quietinho Por causa de que? Eu não posso falar que eu sou mais feita aqui É Ô meu Deus É nada Ele é bonito ou não é gente? Aí ninguém falou Ninguém respondeu Gente ele é bonito ou não é? Aí Tá vendo ó Eleitoral Eu que sou culpada né Vocês sentam um pouquinho aí? Senta Vem uma dupla agora gente Que é daqui da casa Mas primeiro nós vamos pra um rápido apoio cultural E eu volto Já já Rapidinho Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira Chácara Sorriso Fica localizada a poucos minutos de São Paulo A 65 quilômetros de São Paulo No quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Quando se trata de qualidade O Varejando Ferro não fica de fora Armações em aço Colunas Vigas Vergalhões Malhas e telhas E não para por aí Preparamos uma super promoção em colunas Pop Gerdau Peças de 6 e 7 metros Promoção válida somente para produtos retirados na loja Varejando Ferro Avenida Otávio Braga de Mesquita 2136 Jardim Monte Carmelo Guarulhos Fone 011-2402-4011-2402-2862 Acesse nosso site www.varejandoferro.com.br Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade Aumente a vida útil do motor do seu veículo Faça a troca de óleo regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros A MJ Lubrificantes trabalha com profissionais qualificados para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer, piscinas, playground e muito mais Para o seu fim de semana e temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa quem representa Representa a mulher brasileira E nós voltamos aqui direto do Feijão de Corda Com o programa Cidinha Veiga e convidados E nós vamos receber essa dupla É a primeira vez que eles cantam no meu programa E eu sei que eles fazem um trabalho aqui na casa E que tem uma galera assim de fã-clube maravilhosa Cadê a galera? Olha só! Olha só! Que lindo! Eu vou levar eles para cantar todos os meus programas Só para vocês irem Eu quero que vocês recebam com muito carinho Carlos e Crisci! Eu quero que vocês recebam com muito carinho 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 Nossos olhos já não se olham Como algo tempo atrás Nossos beijos não são mais aqueles Tão suados e molhados demais Agora você vem Dizendo adeus E diz que me amar daquele jeito Já não é capaz Diz quanto tempo faz Que a gente não se fala Você já não me ama mais Diz qual é a razão Da nossa separação Não quero te perder jamais Não quero te perder jamais Momentos tão felizes Lembranças que ficaram no tempo E agora eu fico triste Nessa dor que me machuca por dentro Então eu falo e choro Peço adeus e lhe imploro Volta meu amor porque eu não posso ficar sem você Diz quanto tempo faz Diz quanto tempo faz Que a gente não se fala Você já não me ama mais Diz qual é a razão Diz qual é a razão Da nossa separação Não quero te perder jamais 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 Diz quanto tempo faz Que a gente não se fala Você já não me ama mais Diz qual é a razão Diz qual é a razão Da nossa separação Não quero te perder jamais Não quero te perder jamais Sucesso Obrigada, gente Que lindo Obrigada pelo carinho Nossa Eu tô aqui emocionada Eu sei que vocês foram me visitar lá em Guarulhos Vocês foram lá nos visitar durante as gravações E aí o Robson me falou do trabalho de vocês E olha, realmente, parabéns Lindo demais Lindo, lindo Vocês fazem aqui na Casa Feijão de Corda Que dias? Então, nós fazemos uma vez por mês Um sábado por mês Certo O próximo será no dia 11 Dia 11 de junho Dia 11 de junho agora Correto Nós estamos aqui fazendo Todo mês a gente faz esse trabalho aqui E toda essa galera que vocês viram aí Acompanha a gente Ah, no próximo Legal demais Valeu Dia 11 de junho Eu vou estar aqui Mas sentadinha lá Batendo palma pra vocês Será um prazer Que maravilha Vou sim Com o maior prazer Será um prazer Vou ficar no meio da galera ali Gostei Eu adoro gente feliz Muito bom Muito bom Ah, só Só Porque aqui só me dão água Viu Só água E olha lá Você viu, né Eu não bebo água em casa Chega aqui eu bebo 10 litros É uma beleza O patrão não deixa Mas me fala Estão preparando o trabalho É, na verdade assim A dupla Carlos e Cristi Nós ainda somos bastante recentes Certo Quanto tempo de dupla? Três anos e meio, né amor? Três anos e meio Que maravilha Mas já está preparando o repertório Tudo direitinho Ah, já É, na verdade assim Nós não gravamos ainda, né Estamos preparando o repertório Para gravação Mas estão preparando já O material para o trabalho Ótimo Muito bom Esperando a nossa oportunidade também Não, mas ela vem Outra talento vocês têm demais Eu queria que vocês deixassem o telefone Quem quiser levar Embora o Robson não vai querer Que vocês saiam daqui, viu? Mas quem quiser levar Aliás, ele fica bravo com a gente Porque a gente só tem um sábado, né Para ele A gente toca em outros lugares também Fazem então Ah, mas é muito bom Graças a Deus Graças a Deus O importante é estar trabalhando, né Eu queria que vocês deixassem o telefone de contato Caso alguém queira levar o evento de vocês, né O telefone de Carlos e Cristian Então é 98757 5090, tá 011 São Paulo Aí tem o nosso WhatsApp Tem o nosso Facebook Quem quiser adiciona a gente Fica à vontade Estamos de braços abertos para recebê-los Tá, obrigada Eu tenho certeza que depois de hoje Muita gente vai chamar vocês para cantar Tenho certeza disso Obrigado, obrigada Tenho certeza disso Que Deus te ouça, muito obrigada Tá, porque nós vamos para um rápido apoio cultural E eu volto Já, já Obrigada, gente Obrigado Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira E eu estou aqui com o meu amigo Anjo Fotografia Um grande parceiro do programa Cidinha Veiga Convidados E deixando um lembrete aí Para você que quer fazer A sua festa de debutante Casamento Registrar aquele momento importante Tudo isso é com o Anjo Fotografia Tudo bem, Anjo? Tudo bem, Cidinha Prazer ter você aqui E como eu dizia, né Quem quiser registrar um momento Tem que registrar com você Porque esse homem registra os momentos Mais importantes da sua vida E as pessoas que quiserem te contratar Elas podem ligar para que número? É 011-962-714-674 962-714-674 Também é do WhatsApp esse número Perfeito Fica a dica para você do programa Cidinha Veiga Convidados E eu estou aqui com o Jaime Dark Um grande companheiro nosso de equipe Que faz o som da Cidinha Veiga E sempre ilustrando Assim, como profissional A gente não tem nem como Fazer comentários Porque ele é fantástico Mas agora eu quero falar com ele Sobre uma atividade que ele exerce Na nossa cidade Que é de suma importância Além disso De uma qualidade altíssima Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre as caixas acústicas Eu teria que resumir um pouco Certo Então Essas caixas Eu já fabrico Desde a época dos anos 80 Inclusive o João Mineiro Marciano No auge já usava E hoje Eu fabrico uma caixa diferente São pequenininhas É a chamada Line Array Impediamento em linha Arranjo em linha Certo São caixas Eu tenho caixas Pouco mais de um palmo Quadrado É preciso Quatro subgraves De 18 polegadas Para acompanhar ela Para acompanhar o som Para acompanhar Fantástico Inclusive nas gravações A gente não pode pôr nem muito volume É verdade É verdade Então E a gente está sendo assim muito felizes Porque eu já fiz sombra Quem já usou minhas caixas? Jota Quest Pois eu sei que se realizam grandes eventos Grandes eventos Também E o que eu achei importante, Jaime É exatamente isso O compacto dessas caixas Com uma qualidade extraordinária Muito Agora uma coisa que eu gostaria que você me informasse A pessoa pode É só uma pessoa Uma empresa Ou qualquer pessoa Pode adquirir Esse som para o seu uso? Não, qualquer pessoa Inclusive o Dalvan O Dalvan Que esteve aqui com a gente Ele gostou tanto Que ele pediu Para que eu entrasse em contato com ele Então isso é importante Você que tem O seu barzinho A sua lanchonete Que tem música ao vivo Está aí Entre em contato com o Jaime Dark Ele vai até o local Faz o projetinho Você não precisa ter Grandes quantidades de caixa Porque o tamanho Não é a qualidade Não é verdade? Hoje não E hoje a gente tem Por exemplo Dentro do município de Guarulhos Muitos pontos de música Então fica essa dica para você Que é proprietário Que precisa fazer um orçamento O Jaime está prontinho Eu queria que você deixasse o telefone O Jaime É 11, né? 9 8125 8077 É o WhatsApp O WhatsApp E durante a nossa conversação O Fabinho está passando Os modelinhos da caixa Para todo mundo ver Que é bem importante Jaime, obrigado Continue na nossa equipe Que você faz falta nela Eu que agradeço Imagina Daqui a pouquinho Nós voltamos com muito mais Aqui no Cidinha Veiga E convidados Chácara Sorriso Fica localizada A poucos minutos De São Paulo A 65 quilômetros De São Paulo No quilômetro 43 Da rodovia Fernão Dias Local aconchegante Onde você poderá Descansar e relaxar Com total privacidade E conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Quando se trata de qualidade O Varejando Ferro Não fica de fora Armações em aço Colunas Vigas Vergalhões Malhas e telhas E não para por aí Preparamos uma super promoção Em colunas Pop Gerdau Peças de 6 e 7 metros Promoção válida somente Para produtos retirados na loja Varejando Ferro Avenida Otávio Braga De Mesquita 2136 Jardim Monte Carmelo Guarulhos Fone 011 2402 4011 2402 2862 Acesse nosso site www.varejandoferro.com.br Uma empresa que preza pela qualidade E bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade Aumente a vida útil do motor Do seu veículo Faça a troca de óleo regularmente MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros A MJ Lubrificantes Trabalha com profissionais qualificados Para melhor lhe atender Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade Em Guarulhos Guarulhos Fone 2414 1104 2414 3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana E temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Beleza, olha, eu gostei aí, ó Gente animada, eu estou de olho em vocês Quero ver quem vai continuar animado Que eu já vou mandar um presente aí Gente, eu quero um minutinho da atenção de vocês agora Por uma razão bastante importante Nós temos grandes nomes na nossa música E o mês passado perdemos um grande nome Um grande homem, um grande talento E uma pessoa que representou muito a nossa música E eu trouxe um cantor aqui hoje Que teve a honra de cantar com ele De ser amigo particular dele E nós trouxemos para que ele rendesse Uma homenagem a esse grande ídolo que se foi Que foi Calbi Peixoto Então eu quero que vocês recebam com muito carinho Carlos Petrine Boa noite, gente Olha aí, seguintes Chorei, chorei, chorei Até ficar com dó de mim E me tranqueei no camarim Tomei um calmante, um excitante Um bocado de gênio O nosso aplauso e a nossa saudade A Caopim Peixoto Cantei, me pintei Cantei, cantei, cantei Como é cruel cantar assim Como é cruel cantar assim E num instante de ilusão Te vi pelo salão a caçoar de mim Te vi pelo salão a caçoar de mim Não me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar, vais voltar, vais voltar Cantei, cantei Jamais cantei Jamais cantei tão lindo assim Se sei como eu cantava assim Só sei que todo cabaré Me aplaude de pé Quando eu cheguei ao fim Mas não Pisei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar, vais voltar, vais voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim Jamais cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo pis Bebados e febris A se rasgar por mim Chorei Chorei Até ficar com Dote Que prazer enorme, Calvi, estar aqui com você Nunca imaginei na vida que podia estar cantando com você uma música Nossa, é um prazer que não dá É o maior presente do mundo Muito obrigado Você é um grande amigo Tem sido Todo esse tempo Que você nos conheceu Tem sido um grande amigo Muito obrigado a você E o que você precisar da gente Nós estaremos sempre às ordens Obrigado Muito obrigado a todos Lindo, lindo, lindo Obrigado Olha Carlos É uma emoção Primeiro eu quero agradecer ao João Rezende Ele me falou do teu trabalho E olha Você não exagerou nada Ele é um talento Parabéns Carlos Não te conhecia Muito obrigado Fiquei extremamente sensibilizada Por duas razões Primeiro que o Calbi É merecedor dessa grande homenagem E do nosso carinho E do nosso respeito Como profissional E eu queria aproveitar Te perguntar Como é que foi Conviver um pouquinho com o Calbi Nossa Foi a coisa mais linda do mundo Uma pessoa maravilhosa Que eu comecei A atender ele Porque eu tenho um laboratório E eu comecei a atender Fazer exames dele e tal E acabei virando Um grande amigo dele Entendeu E E fiquei com ele Até o final da vida Ia jantar Almoçar com ele Na casa dele Eu Na hora da morte Ele tava me chamando Chamando meu nome Entendeu Então Olha É É uma emoção Como foi bom Fez parte da sua história Foi muito bom E está fazendo parte da sua história Foi muito bom Vai fazer sempre parte da minha história Então E nós vamos assim Render a nossa homenagem Primeiro eu quero que você deixe O seu telefone de contato Para quem quiser levar o seu show São Paulo 011 9 4757 20 72 Desculpa Então Nós vamos encerrar o programa Mas antes de encerrar Eu quero agradecer ao Anjo Fotografia Que é o nosso anjo Vamos aplaudir Que ele faz toda a cobertura do nosso programa Todas as fotos vocês vão ter disponibilizado No Facebook Anjo Com U Tá? Anjo Fotografia Pode baixar, guardar de lembrança E também o Jorge Meirelles Que é o fotógrafo oficial da casa Que tá ali Vamos aplaudir o Jorge Também Que vocês já conhecem ele E é um amor de pessoa Que tá sempre apoiando nossos trabalhos Muito obrigado, Jorge Você é uma pessoa que eu aprendi a amar de coração Viu? Muito obrigado Enquanto você cantava O nosso público de casa Viu A imagem de Calbi Uma imagem que é essa imagem da alegria É essa imagem Bonita de felicidade Que vai ficar Na nossa tela Pra despedida do programa Cidinha Veiga e convidados A você, Calbi A nossa eterna Saudades Gente, muito obrigado Muito obrigado, Cidinha Pela oportunidade Eu que agradeço, querido E a gente vai ficar Com a imagem do Calbi Encerrando o nosso programa de hoje Prometendo voltar A semana que vem Com muito mais Pra você Aqui pela TV Guarulhos TV Osasco NTVC Aliás Agora É TV Moji Não é mais NTVC TV Moji E também a TV Mantiqueira Um beijo grande E até lá, gente Tchau, tchau Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Onde apresentar Ela não é amiga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira